Música Pois é, uma escola aqui de Guarulhos incentiva os alunos a criar gosto pelos livros com o projeto Sacolinha de Leitura. Dele, crianças do ensino fundamental leem histórias para os colegas da educação infantil. Acompanhe a reportagem. Espalhados pelo gramado da escola Cis Ferreira, os alunos se dividem em pequenos grupos e mergulham nas histórias retratadas nas páginas coloridas dos livros infantis. O projeto acontece aqui ao ar livre. As crianças mais velhas do ensino fundamental são quem escolhem os livros, levam para casa no fim de semana e depois passam essas histórias para as crianças do ensino infantil, num momento só delas. É divertido ler para eles, assim, contar, perguntar como que foi, se está legal, o que está acontecendo na história. Eu acho que ajuda eles a estimular a imaginação. Eles têm uma troca, os alunos conversam muito, brincam, reconhecem o coleguinha que leu aquele dia e chamam por ele e acabam contando alguma coisa da história. Até para os pais, porque a gente tem relato dos pais, onde os pais contam que eles falam desses colegas maiores. Então, esse relacionamento, essa troca de experiência entre a criança, da educação infantil e do fundamental é muito bom. A ideia inicial surgiu há 10 anos e foi se moldando com o passar do tempo. Para a diretora da escola, esse incentivo à leitura já teve reflexo no desempenho dos alunos e no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Porque a gente começou a perceber que o aluno começou a ter mais procura da leitura com o livro. Não acontecia só aquela leitura de leite em sala de aula pelo professor, e sim havia uma troca. A própria criança da educação infantil, que ainda não lia, ele já acabava demonstrando uma afinidade maior com os livros e contava a história do jeito dele. Então, foi muito legal a gente ver o progresso desses alunos. Achei legal, porque a criança vai ficar feliz por a gente estar brincando com elas e lendo ao mesmo tempo. E para o pequeno Antony, a leitura dos livros não parou na escola. Eu já li uma vez na minha casa, para os meus pais, para minha mãe, para o meu irmão.